Devo coletar minha amostra para higiene ocupacional na fração total ou na fração respirável? Será que é na fração respirável porque é o pior caso? Pois é, tem algumas pegadinhas nessa questão e eu vou te explicar tudo passo a passo como você vai definir a fração de coleta da sua amostra nesse vídeo. Então acompanha até o final, hein? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado, especialista em riscos químicos para higiene ocupacional. Sou criador do Método HO Fácil Agentes Químicos, um treinamento que te ajuda a dominar os agentes químicos para você se destacar na higiene ocupacional. Eu também sou diretor executivo da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para higiene ocupacional em que a nossa missão é ser o suporto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações dos agentes químicos para HO. E no vídeo de hoje do nosso quadro, a Analytics Responde, eu vou falar sobre fração total e fração respirável. Pois é, vira e mexe as pessoas pegam nessa pergunta. Leandro, faço fração total, faço fração respirável, mas aqui eu já vou incluir uma coisa também. Faço inalável, faço total, faço torácico e por aí vai. Qual que eu tenho que fazer? Como que eu vou selecionar? Será que eu vou fazer na respirável? Porque é o pior caso? Você vai ver que nem sempre é o pior caso e eu vou te explicar o porquê. Mas antes da gente começar o conteúdo, eu quero te pedir, em nome desse super conteúdo que eu vou te trazer, esse conteúdo top que você não acha igual aqui na internet, você deixou um like aqui nesse vídeo para mim. Isso é muito importante porque isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito. Então clica nessa mãozinha com os dedinhos para cima ou no coraçãozinho aí para mim, porque aí me ajuda muito e ele também ajuda as redes sociais a distribuírem melhor esse conteúdo para mais pessoas que realmente possam ser impactadas por o que a gente está fazendo aqui. Vamos começar a responder essa pergunta de um milhão de dólares que a gente tem para falar aí sobre o que são essas frações e qual que eu vou definir, qual que é a fração que eu vou coletar. Porque vira e mexe eu recebo essas perguntas e as pessoas realmente batem cabeça e cometem uns erros bobos ao tratar desse tema. Então, a primeira coisa a gente tem que entender de um erro muito comum na área que é aposto... Bom, aposto quando você quiser que você já ouviu falar isso daqui. E me conta nos comentários se você já teve alguém que te ensinou isso dessa forma. Então comenta aqui embaixo se alguém te ensinou que fração total é maior do que fração inalável, que é maior do que fração torácica, que é maior do que respirável. Sinto muito te informar que quem te ensinou isso não tem a menor noção do que ele está falando. Isso daí é um erro, mas um erro que até dói. Até me dói quando eu vejo que as pessoas falam isso. Porque a pessoa não entende nada. Ela simplesmente ouviu um falando e saiu replicando, replicando, replicando. Porque é o seguinte, para começar o total nem existe. Nem tem definição técnica do que é total. Então, isso é um erro muito comum. Segundo, não é uma que é maior do que a outra. Na verdade, a fração inalável contém a fração torácica e respirável e a fração torácica contém a fração respirável. Como assim, Neto? Porque é o seguinte, imagine círculos. Eu tenho um círculo aqui que é a fração inalável. São todas aquelas partículas grandonas e até aquelas pequenininhas. É isso que é a fração inalável. São aquelas partículas que podem entrar no seu trato respiratório e depositar em qualquer lugar do trato respiratório. Agora, tem um outro caso que é o torácico. O que é o torácico? São aquelas partículas que podem se depositar nas vias aéreas dos pulmões e nas regiões de troca de gases. Então, exclui uma parte da bolona. Então, eu tenho a bolona aqui que é inalável. Aí, eu excluo um pouquinho aqui que está o torácico. E o que é a respirável? A respirável é mais uma bolinha aqui dentro da fração torácica, que são o quê? São aquelas partículas que podem se depositar na região de troca de gases. Então, quando eu estou falando de inalável, ela compreende tanto a torácica quanto a respirável. Então, vai desde a partícula grandona até a pequenininha. Quando eu estou falando de torácica, é aquela mediana e a pequenininha. Quando eu estou falando de respirável, é a pequenininha apenas. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. Então, a primeira coisa que eles tinham que ter te ensinado corretamente é isso. Então, vamos derrubar por terra essa balela de uma maior que a outra. E, Leandro, e a total? Você falou de inalável, você falou de torácico, você falou de respirável e a total? Não existe total. Isso é uma coisa que deveriam ter te ensinado. Ah, Leandro, então a total não é maior que a respirável? Não foi e nunca será. Quem fala isso também não tem ideia do que está falando. A total não tem definição. E existem já vários artigos que provam que a inalável, inclusive, se for usar esse conceito, a inalável é maior do que a total, mas não vou entrar aqui. Mas a total era uma definição antiga quando se tinha respirável e total. Então, era o seguinte, eu tinha a respirável, o que sobrava era o total. Então, essa era uma definição antiga. Então, hoje, em 2021, quando está sendo gravado esse vídeo aqui, isso já caiu por terra. Só que tem muita gente que está desatualizado isso. Ah, Leandro, aonde que eu vejo essas questões? Aonde tem isso? Para começar, na CGH tem isso. Definições, tamanhos de partículas no anexo C. Então, está lá para você falar assim, ah, o Leandro está tirando isso da cabeça dele. Não estou. Está no anexo C. E, inclusive, a CGH está falando que ela vai revisar todos os limites que estão lá, que estão na fração total e vão colocar na inalável, torácico ou respirável. Pronto, acabou. O total vai acabar, porque não existe definição técnica dela. Então, esse é um erro clássico. E aí, a outra questão que é, ah, então tá, beleza, entendi que essa questão, mas então, na hora, eu tenho que escolher qual que eu faço entre elas, entre as quatro. Eu vou fazer o respirável, né? Porque o pior caso... Ai, meu coração, quando eu escuto isso, me dói o coração. Editor, põe até uma musiquinha triste aqui. Quando eu escuto alguém falando que vai fazer a fração respirável, porque é o pior caso, eu vejo que essa pessoa não tem ideia do que ela está fazendo. Não tem ideia. Porque o respirável não é o pior caso, mas nem aqui, nem na China. Por que o respirável é o pior caso? Ah, porque é a menor partícula e ela vai lá para o pulmão. Você tem que preocupar onde que essa partícula causa dano. E você tem que ser capaz de entender se essa partícula causa dano naquela região e pronto, acabou. Não adianta nada. Eu tenho uma partícula que vai, beleza, ela é respirável, mas cai lá no pulmão. Mas ali, o que é que tem? Ela não causa nenhum dano. Não adianta nada. Enquanto tem outras partículas que, como, por exemplo, na fração inalável, ela pode destruir um nervo que está no sistema olfativo. Qual que é pior? Então, não é o tamanho da partícula que vai te falar assim, ah, vou escolher o respirável que é o pior. Não! Faça o seguinte, analise o limite. Eu já venho falando isso aqui nesses mais de quatro anos que eu produzo conteúdo nessa internet falando de agentes químicos para higiene ocupacional, que o limite é rei. Então, não inventa moda. Você tem que seguir o que as pessoas estudaram e determinaram. Se o limite te falar que é no inalável, você vai no inalável. Se o limite falou que é no torácico, você vai no torácico. Se o limite falou que é no respirável, você vai no respirável. Se o limite falou que é no total, você vai no total e pronto, acabou. Não inventa. Siga o limite. Sabe? Eu fico vendo as pessoas inventar moda, caçar confusão e dificultar os agentes químicos. Os agentes químicos têm sido algo difícil para a grande maioria desse mercado porque o povo fica inventando moda. E aí inventa moda, não aprende o básico dos agentes químicos e aí fica achando difícil. Ao contrário de que se você segue um passo a passo, uma metodologia aqui, alguém que realmente pode te ajudar a dominar os agentes químicos, isso fica fácil. E aí você se destaca nesse mercado porque grande parte desse mercado não entende o básico por trás do limite. Como, por exemplo, as coisas que eu te falei aqui. Isso do que eu te falei é um resumo. Eu não te expliquei tecnicamente porque isso aqui é um vídeo curto. Por exemplo, no método H-O-Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento pra te ajudar a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional, lá eu tenho um módulo que é só assim, limites de expansão ocupacional. E lá eu decifro essa questão. Inclusive, tem esse post aqui, que é de um dos nossos alunos, falando exatamente isso que eu acabei de te falar. Falei assim, olha o que ele falou aqui nesse post. Que a cabeça dele mudou. Eu sempre pensava que o respirável era o pior, mas não. A gente tem que analisar caso a caso. Então, tem que entender essa questão pra não bater cabeça. Então, você tem que entender tecnicamente o que você tá falando. Então, o que eu quero te falar é não inventa moda. O limite é reis. Siga o que fala o limite. E eu aposto que já deve ter vários comentários aqui embaixo desse vídeo de pessoas falando assim... É, eu sempre aprendi esse negócio errado. Sempre teve alguém que me falou que o total era maior que... Inalável, que era maior que o torácico, que era maior respirável. E o respirável era o pior caso, porque era o menor e depositado no pulmão, né? Pois é. Não é bem assim, né? Me conta aqui sua experiência. E o que você achou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, clica no joinha. Dá seu like aqui pra mim. Clica no coraçãozinho. E não se esqueça de se inscrever nesse canal aqui pra você receber todos os nossos conteúdos. Então, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho pra você receber todos os conteúdos que a gente gera aqui pra eu te mostrar esse caminho pra você dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional. E eu não sei se você sabe, todas as terças-feiras, às 19h, eu dou uma aula ao vivo no YouTube sobre agentes químicos pra higiene ocupacional. É isso mesmo. Era tipo o dominhão do Faustão. Agora acabou, né? Mas era tipo o dominhão do Faustão. Você sabia que domingo, 6h da tarde, começava o dominhão do Faustão. Agora é toda terça-feira, às 19h. Tá o Leandro aqui com uma aula ao vivo pra te ajudar a dominar os agentes químicos ou te mostrar o caminho pra você dominar os agentes químicos pra H.O. Na descrição desse vídeo aqui tem um link. Você pode clicar e se cadastrar pra gente te notificar. Então, clica aí, se cadastra. E eu te vejo na nossa próxima aula ou no nosso próximo vídeo do nosso quadro Analytics Responde. Um abraço e continue respirando bem por aí.